Seja bem-vindo ao Catequese para Todos. Olá, crianças. Hoje vamos conhecer uma mensagem muito especial que Jesus nos deixou. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Jesus nos ensina que devemos ser humildes e confiar nele, porque ele sempre está disposto a nos ajudar e nos dar descanso. Quando estamos cansados ou tristes. Vamos ouvir com atenção o que Jesus tem a dizer e aprender como podemos encontrar paz e alegria em nossos corações seguindo seus ensinamentos. Antes de começarmos, quero convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho das notificações. Assim, vocês não vão perder nenhuma das nossas histórias e ensinamentos sobre a vida de Jesus e como ele nos ama. Vamos juntos aprender mais sobre a nossa fé e nos aproximar de Deus. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vindo a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora que lemos sobre a oração de Jesus, vamos entender juntos o que isso significa e como podemos aplicar esses ensinamentos na nossa própria oração. Venha comigo nessa jornada de aprendizagem. Jesus gostava de subir ao monte para rezar sozinho. Mas a Bíblia não nos conta muito sobre o que ele falava nas suas orações. Nesta passagem do Evangelho de São Mateus, podemos ver um pouco de como era a oração de Jesus. A coisa mais importante na oração não é o que nós dizemos a Deus, mas o que ele nos diz. Isso se reflete nas nossas atitudes, mesmo sem palavras. Existem três coisas importantes na oração de Jesus. Primeiro, ele agradece a Deus. Eu te louvo, ó Pai. Jesus tem um coração cheio de gratidão pelo que Deus fez. Ele agradece pelo mundo e por tudo que Deus faz na vida das pessoas. Segundo, Jesus reconhece que só os humildes e simples conseguem entender o que Deus revela. A palavra, pequeninos, no Evangelho significa aqueles que ainda não falam, como os bebés. Mesmo sem palavras, eles se comunicam de um jeito especial. Uma mãe entende seu bebê sem ele precisar falar. Isso mostra que a relação e a comunicação profunda são mais importantes que as palavras bonitas. Terceiro, Jesus convida as pessoas cansadas e sobrecarregadas a irem até ele. Ele quer que todos aprendam com ele. A verdadeira oração faz com que as pessoas queiram se aproximar de Deus e seguir os ensinamentos de Jesus. Orar é mais sobre ouvir do que falar, é aprender a seguir Jesus com humildade e simplicidade. Então, a oração de Jesus nos ensina a agradecer, a ser humildes e a buscar uma relação profunda com Deus. E nossa oração deve refletir isso, sendo mais sobre ouvir a Deus e seguir Jesus com um coração aberto e simples. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje sobre como Jesus nos convida a confiar nele e encontrar descanso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo. Isso nos ajuda muito e mostra que vocês estão aprendendo e se divertindo com as nossas catequeses. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho